A gestão e a economia do governo brasileiro foram destaques durante a edição de 2016 da Premiação Brasileiros do Ano. Entre 11 homenageados de categorias como Justiça, Televisão, Cultura, Comunicação e Política, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, recebeu o Prêmio Brasileiro Empreendedor do Ano. Em seu discurso, Meireles falou sobre a recessão econômica enfrentada pelo país e as medidas para vencer a crise. O Brasil identificou as causas fundamentais dessa crise, que está relacionada a uma evolução histórica de gastos públicos de décadas e que tem agora um momento da maior importância quando o país está enfrentando isso. Está resolvendo e os sinais de que o sucesso alcançado na aprovação das reformas fundamentais virá através da atividade econômica já é concretizado por alguns sinais antecedentes de uma melhora da economia, de um crescimento o ano que vem. O presidente Michel Temer recebeu o principal prêmio da noite de Brasileiro do Ano e destacou que o reconhecimento é um estímulo para que o governo continue trabalhando para a retomada do crescimento do país. Em face deste prêmio, eu, Meireles e todos aqueles que receberam prêmios, nós estamos muito mais obrigados a cumprir os nossos deveres e honrar o Brasil. O Brasil tem potencialidades extraordinárias, tem um povo extraordinário, tem capacidade de se reerrer a todo momento. Embora nós tenhamos apanhado um país em crise, um país em recessão, nós vamos sair dela. Estamos saindo dela, vamos alcançar o crescimento, vamos alcançar o pleno emprego. E certas e seguramente, para isso, nós precisamos do apoio de todos.